Você quer que eu vá falar sobre isso e te diga... Eu estou aqui com o meu irmão preferido Ok Oi 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 A gente está aqui na festa de surpresa da minha mãe, da Jéssica Os irmãos galera aqui, a família inteira está aqui Olha Os irmãos da Jéssica O vô da Jéssica A avó da Jéssica A Rebeca A intercambista que estava aqui antes de me O amigo do Brian que eu acho bonito ali, que eu vou dar zoom agora Eu vou só disfarçar, calma Ele 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 É lindo E a Jéssica Aqui É Nenny Dê algo Nenny Dê algo Eu estou comendo leite, eu não posso falar e comer Ok Dê oi Eu estou comendo Obrigado por isso Não Eu estou comendo Eu estou comendo É muito bonito Tchau Dê mais Tchau 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 em português Tchau em português é... Tchau em português... Tchau! Tchau! Não, obrigado!